Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua mamãe Depois de os cortes ela ficou animada Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua mamãe Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada Não repara, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o isqueta é a que vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embraçando Como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo?